Bem, queria agradecer a oportunidade da Terrapim para participar. Eu sou o Juan Vigan da Bloomberg, eu sou especialista em OMS. Nós vamos falar hoje sobre um painel de como é que o Brasil vai, a mercado de renda fixa brasileira vai se desenvolver. Queria apresentar para vocês os participantes, Henry Gonzalez, o partner da FRAN, Capital. Damon Carvalho, diretor de renda fixa e derivativos da FAR Fator, administração do Banco Fator, administração de recursos de terceiros. E também Lorenzo Piccoli, gerente executivo da Banrisul, em Porto Alegre. Vocês poderiam se apresentar? Eu me chamo Henry Gonzalez, eu sou o partner e o chief investment officer, digamos assim, da FRAN Capital. A FRAN Capital é uma pequena gestora de recursos, a gente tem, a gente está estabelecido desde 2008, administra 400 milhões de reais em, basicamente, fundos multimercado, com grande ênfase, mais em renda fixa, digamos, do que em equities, e fundos de previdência, que é um segmento que poucos gestores independentes fazem, são, basicamente, as duas coisas que a gente faz. Meu nome é Lorenzo Piccoli, sou gerente executivo do Banrisul, que é uma empresa sediada em Porto Alegre, é um banco que ainda tem controle estatal, e nosso foco é, principalmente, fundos de renda fixa, a gente administra cerca de 6,5 bilhões de reais, e, basicamente, é só a renda fixa que a gente administra, o percentual de outros tipos de fundos ainda é pequeno. Boa tarde, meu nome é Damon Carvalho, eu sou diretor de renda fixa e derivativos da Fator Administração de Recursos, a FAR é uma empresa do Grupo Fator, a gente administra 5,5 bilhões de reais, o foco da casa são os clientes institucionais, em sua grande parte, e o mix de produtos, a gente tem mais ou menos 70% desse recurso em fundos de multimercado e equities, e os demais na parte de renda fixa pura. Muito obrigado. Bem, o Brasil hoje possui uma forte necessidade de investimento, para crescer 5%, o que significa mais ou menos 25% do PIB. Além disso, o Brasil vai sediar dois grandes eventos nos próximos seis anos, como é de conhecimento de todos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E o que é interessante é saber como é que a gente vai atrair investimentos de mais ou menos 300 bilhões de reais por ano, que serão colocados em grande parte em investimentos de infraestrutura e construção civil. O que significa que são investimentos de longo prazo. Emissores, investidores, intermediários, e algumas autoridades também acreditam que o meio para atrair esse investimento vai ser realmente mercado de dívida privada de longo prazo. Mas é algo que já vem a ser discutido há bastante tempo. E atualmente a gente tem o BNDES contribuindo com medidas de estímulo para esse novo mercado. A Ambima produziu o novo selo do novo mercado de renda fixa, que já mostra alguns efeitos práticos, como foi o exemplo agora da emissão da CEMIG. Porém, ainda há vários desafios do mercado secundário, por exemplo, que ainda é fraco e traz pouca liquidez para esse mercado. Então, gostaria de levantar um pouco aqui no nosso painel que outros desafios os senhores observam que este mercado para poder crescer, tanto para investidores locais como para investidores internacionais. Você gostaria? Deixa eu começar. Eu acho que tem quatro ou cinco tendências que a meu juízo são definidoras nos próximos anos. E eu queria fazer um pouco de referência à minha experiência de vida em algumas destas coisas. Eu seguramente sou dos mais velhos, então queria fazer menção a isso. Eu acho que nós vamos assistir cinco ou seis coisas nos próximos anos, e acho que a primeira delas é que é provável que a taxa de juros real brasileira se aproxime da taxa de juros real que o Brasil já paga. Deixa eu fazer menção a isso. O Brasil, ainda que seja um risco de crédito BBB ou BBB+, ele é, de fato, do ponto de vista de preços, um risco de crédito a menos. A República, em dólares, paga 140 vezes spread sobre o Tesouro Americano. Curiosamente, a República, em moeda local, indexada à inflação, paga 470 vezes sobre o Tesouro Americano. Um tipo americano de 10 anos paga menos 0,20, e o Brasil, nos 10 anos, paga 4,50, 4,60. Então, tem um spread, curiosamente, em moeda local, o spread brasileiro é 480 vezes. E, em termos nominais, o spread brasileiro é de 850 vezes. O Tesouro Americano, para se financiar, paga 2%, o Brasil paga 10,60, 10,5, 11, depende de como a gente queira olhar a curva. Não é razoável isso. Não é razoável, ou bem, os preços externos estão errados, e nós vamos chegar... Não é razoável, em primeiro lugar, porque a capacidade do Brasil, isso se aplica igualmente às companhias brasileiras, ainda que possa haver exceções, A capacidade do Brasil de pagar em dólares deveria ser considerada, por definição, inferior à capacidade do Brasil de pagar em moeda local. Então, tudo mais constante. A capacidade do Brasil, de novo, deixa eu insistir, porque o Brasil, para pagar em dólares, basta desvalorizar. É o exemplo mais acabado, é 99. Em 99, quando o Brasil desvalorizou, em janeiro de 99, quando o Brasil desvalorizou, eu trabalhava em um banco estrangeiro, em Nova York, e o Cibond, que era o título representativo do Brasil, caiu naquele dia. Eu falei, mas isso parece totalmente errado. Se o Brasil desvaloriza, melhora a capacidade do Brasil pagar, e, de fato, dois, três dias depois, passado o pânico, começou a subir e melhorou. A segunda observação que eu teria a fazer sobre esse tema, digamos, da convergência, é que o Brasil convergiu em muitíssimas coisas. As companhias brasileiras têm múltiplos de padrão internacional. Não vou fazer menção aos preços brasileiros, que são preços internacionais, ou mais caros que preços internacionais. Curiosamente, o Brasil não conseguiu converger em duas coisas. O Brasil não convergiu na inflação, que é claramente 300, 400 vezes superior à inflação do mundo civilizado, e é, talvez, 200 vezes superior à inflação de economias parecidas com o brasileiro. Mas, menos ainda, o Brasil convergiu na taxa de juros. Então, eu suponho que, ao longo dos anos, nós convergiremos na taxa de juros. Porque eu quero insistir, o risco de crédito brasileiro, cujo mercado lá fora reconhece como risco de crédito, do ponto de vista de preço, não estou falando da agência de rating, como um risco a menos, o Brasil é um pouco pior, o Brasil é similar à Polônia, talvez um pouco pior que o Chile, mas é um risco desse nível, de um nível a menos, não corresponde ao que o Brasil paga no seu mercado doméstico. A segunda tendência é que, exceto se houver uma crise muito aprofundada, nós vamos assistir a uma diminuição da dívida pública como proporção do PIB. No nível de juros mais baixo, mais motivo ainda. Se a relação dívida-PIB é 38% do PIB, e carregar a dívida, custar em termos reais 4%, com 1,6%, a dívida é zero, do ponto de vista de crescimento. Com 2% do superávit, a dívida começa a cair, com 2,5% cai mais ainda, etc. Acho que é razoável esperar que ao longo dos próximos anos, o Brasil, e seguramente o Brasil é, curiosamente, um dos poucos países do mundo que tem chance real de reduzir dívida pública. Eu queria fazer essa observação, pode parecer, ela é contrária ao senso, à ideia de que as finanças públicas brasileiras são desastrosas, a situação fiscal é péssima, etc. Eu não quero entrar nessa consideração, estou fazendo uma observação da natureza mais aritmética. É bastante possível que a dívida pública, com proporção do PIB, caia nos próximos anos. O Tesouro Nacional retirará a dívida. É um fenômeno que a gente não está acostumado. Eu trabalho desde o ano de 1983. A dívida só cresceu. Agora nós estamos numa situação que é possível que a dívida caia. deveria decorrer daí, a terceira tendência, de que deveria aumentar duas, deveria haver duas novas tendências. Uma devia ser o aumento da fração de crédito, direto, do crédito clean, do crédito para a companhia, do crédito pensado como fluxo de caixa das companhias. E deveria haver também aumento na fração do mundo do asset bracket, do securitizado, daquilo que é garantido por recebíveis, etc, etc, etc. Parece óbvio que essas duas coisas devem acontecer e eu, se tiver tempo, depois queria um pouco falar quais são as dificuldades disso. Estou tentando aqui me... Acho que a quarta tendência que nós vamos ver no mercado de renda fixa brasileira é o aumento da fração de estrangeiros no mercado. Eu não sei... O Brasil... A dívida pública brasileira é 90% carregada por locais. A dívida privada brasileira é 95% carregada por locais. Ainda que tenha de quando em quando aquela história lendária do sujeito da PINCO que em maio de 2007 vendeu uma boleta para baixar o juros abaixo de 10%, é totalmente marginal e secundário. Não é comparável, por exemplo, ao mercado de equities, que é um terço do volume e provavelmente algo como 20% do estoque. O Brasil nem de longe é um terço do volume na renda fixa e muito menos do estoque. É bastante provável que essa tendência se aprofunde. Acho que a... A sexta tendência que eu queria mencionar é que se não tiver uma transformação de passivo... Todas as outras eu tenho bastante boa convicção. Posso ter errado, mas eu tenho bastante boa convicção. A sexta, do meu ponto de vista, é que se não houver uma transformação de passivo, várias dessas coisas podem não funcionar. E aí eu queria, para acabar, passar a bola, depois eu volto no que ganhei, digamos assim, eu queria contar a vocês uma seguinte história. Eu era gestor responsável pela área de gestão de um grande banco e esse grande banco tinha entre 200 fundos um fundo decreto. Estou falando do ano de 2001. Um fundo decreto. Vou contar essa seguinte história. uma companhia elétrica brasileira defolta num bonde emitido lá fora. Isso é, fevereiro de 2001, março de 2001. E nós tínhamos, em vários fundos nossos, mas especificamente neste fundo de crédito, nós tínhamos uma debênture da mesma companhia que estava pagando. E eu me lembro... Estou relatando para vocês essa situação. situação concreta. Estamos lá e, muito bem, o que nós fazemos? Então, a primeira, olha, não fazemos nada. Não aconteceu nada com o papel que eu carrego e eu não faço nada. Aí, corretamente, o sujeito nosso, o cara da mesa, o responsável da mesa, diz assim, não, mas é possível que comece a ter resgate no fundo. Porque eram fundos, todos eles, por isso que eu quero pegar o exemplo do passivo, eram fundos de 30, já não lembro mais, mas digamos que fosse de 30, acho que não era de 30, mas vamos imaginar que era de 30. Muito bem, no dia seguinte, defaultou o bonde, o cara abre a carteira, vê que nós temos, o sujeito pede resgate e vai sair a fez velha. Aí a gente diz, não, isso não pode. A coisa mais grave do ponto de vista da indústria de fundos de investimento, ou a principal responsabilidade fiduciária que alguém tem é evitar a transferência de dinheiro entre os condôminos. Essa é a nossa principal responsabilidade fiduciária. Então, eu digo muito bem, o que a gente faz? Aí a gente diz assim, há preço no mercado secundário? Não, é 100. Nós tomamos uma decisão totalmente arbitrária, eu acho que foi a mais sábia, mas é totalmente arbitrária, dizer assim, vale 80. Vale 80. O risco de crédito da companhia, 100 não é. Eu que sou bancário de formação, 100 eu sei que não é. Porque um cara que defaultou uma vez, pode defaultar a segunda vez. Ou pode estar com problema de caixa, ou pode ter um problema de caráter, ele tem o dinheiro e não quer pagar. Então, digo, vale 80. E nós ficamos na situação de dizer o seguinte, é bom, muito bem, e o sujeito tem, vai ter gente que acha que vale 70, vai ter o cara que... Eu deixo alguém entrar e pôr dinheiro e comprar cotas. E nós tivemos um debate enorme sobre isso. Eu estou querendo com isso ilustrar os vários problemas que tem na migração, digamos, de uma importância relativa maior da dívida privada, seja sobre a dívida clean, essa que eu fiz menção, seja da dívida que é securitizada, mas que ao fim, ao cabo, depende de fluxos de caixa de previsão difícil, num mundo em que o passivo é curto, não acostumado à volatilidade. Eu tive, genuinamente, teve gente que diz assim, mas não aconteceu nenhum evento, por que você marcou 80? Então, teve essa discussão. E esse problema é um problema real. Esse problema que eu estou contando em 2001, ele, ao longo dos últimos 10 anos, aconteceu 200 vezes. Ele aconteceu no ano seguinte com a dívida pública brasileira, não vou nem me fazer menção a ele, quando foi a marcação ao mercado das LFTs, etc., um dos episódios mais esquisitos da história brasileira. Mas, digo assim, pensando tendencialmente, curiosamente, ele diz assim, os emissores precisam de muito dinheiro, os investidores, supostamente, vão ficar numa situação de diminuição da atratividade da dívida pública, supostamente vão migrar para a dívida privada, mas, ao mesmo tempo, o mercado secundário é precário, a precificação é mais precária ainda, a aceitação de que riscos de crédito são voláteis é muito difícil porque os eventos de crédito são descontínuos, como eu sei se piorou o risco de crédito de uma carteira de consignados? Vou pegar um exemplo que todo mundo acha que é um ativo sem risco. Então, requer grande grau de arbitrariedade, então, digo, estou querendo ilustrar um pouco parte dos problemas. Lorenzo? Eu compartilho com essa ideia da redução de taxa de juros, ele falou em convergência, mas, na verdade, seria mais uma redução para chegar no nível de risco compatível com o que o país tem a oferecer. Isso, por um lado, leva, obviamente, a um aumento de disposição de risco de mercado, não só para outros tipos de fundos, como ações e multimercados, mas dentro da própria renda fixa. Então, nesse sentido, eu acredito que o governo deve vencer a batalha da troca do seu principal indexador de CDI para outros, como IMAS, por exemplo. Essa troca resulta em aumento de volatilidade para fundo de renda fixa e aumento de especialização por parte dos gestores que fazem a gestão desses fundos em função de que você comece a trabalhar com expectativas tanto de inflação quanto de juros futuros. Diferentemente do CDI, que você só posiciona a carteira nesse fator de risco e não precisa lidar muito com expectativas. Então, por um lado, tem essa imigrança de taxa de imigrança de fatores de risco. Mas, eu não enxergo tanto uma redução na exposição total de investimentos em renda fixa, pelo contrário, enxergo um aumento. Isso, alguns dos fatores já foram citados pelo ENRI, que é o país basicamente só tem investimentos internos em renda fixa. O investidor estrangeiro está recém começando a olhar para o país e, à medida que comece a olhar com mais atenção, esses investimentos tendem a vir para cá. Então, esse é um dos fatores que eu acredito que mantenha ou até aumente a exposição de investimentos em renda fixa de ativos brasileiros. Outra questão, o país ainda carrega alguma cultura do longo período inflacionário que a gente sobreviveu, digamos assim. Então, a gente tem taxas de poupança interna muito baixas. Acredito que, para o futuro, essas taxas tendem a ser aumentadas. Isso também resulta em mais investimentos para a renda fixa. Também tem a questão de fundos de pensão que a gente está desenvolvendo aqui, tende a continuar crescendo e parte desses recursos são para a renda fixa. A questão é para onde que vão todos esses recursos. Como já foi abordado, parte é para mais risco de mercado dentro da própria renda fixa e também para risco de crédito. Como falou o Juan, risco de crédito, a gente ainda tem um problema grande de falta de liquidez de mercado. Isso gera problemas de precificação de ativos, por exemplo, é difícil saber quanto vale um ativo de crédito hoje, por exemplo, sem ter nenhuma fonte de mercado sobre isso. A prática de mercado é fazer consultas junto a emissores de títulos para ver quanto eles estão pagando e tentar simular uma taxa adequada. Então, parte desses recursos vão para crédito, parte para o governo, mas o governo está sofrendo pressões fortes, até com razão, para redução de gastos. de renda fixa. Então, acredito que o aumento da exposição de títulos públicos certamente não vai acompanhar o aumento na exposição de renda fixa. Então, a gente deve experimentar 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 uma exposição grande de risco de crédito que pode ser dividida em duas partes. A primeira parte são ativos com uma padronização em mercado, que tendem a ser ativos de maior qualidade, menor assimetria de informação e, como consequência, menores prêmios de risco. Esses ativos tendem a, acredito que, tendem a ganhar uma certa liquidez em mercado secundário. A outra parte, que aí me preocupa, são ativos de baixa qualidade, ativos não padronizados, emitidos por emissores mais duvidosos, digamos assim, que tendem a ganhar uma representatividade maior na economia como um todo. Também, outra questão que pode acontecer é um aumento de operações estruturadas de renda fixa que dificultam a percepção do investidor dos seus fatores primitivos de risco. Muitas vezes essas operações acabam por esconder o real risco que o investidor está correndo. Então, são fatores que, no limite, podem ocasionar algum risco sistêmico, se não tratados pelos agentes regulatórios. Damão? Bom, eu acho que tem bastante tema aí que tanto o Henry quanto o Lourenço abordaram. Eu acho que pensando em renda fixa no longo prazo, que eu acho que é o grande mote, a gente, sem dúvida, passa... O mercado de renda fixa no Brasil, ele sempre passa por diversos ciclos. quando o Henry foi falando de marcação a mercado, de título que defaultou lá atrás, tudo, eu me lembrei dessas histórias e a gente vai lembrando dos movimentos e da volatilidade que isso trouxe ao mercado. Eu acho que o básico disso tudo, o Lourenço falou, o próximo ciclo que o mercado de renda fixa no Brasil está vivendo hoje é uma demanda por crédito. Isso é ponto pacífico. Qual é o próximo passo? é este mercado de crédito ser ativo e líquido o suficiente para que novos entrantes possam participar desse mercado. E, dentre eles, os estrangeiros. Até pouco tempo atrás, a gente sempre, em todas as análises de crédito que eu fiz em todos os bancos pelas assets pelos quais eu passei, assets americanas, assets europeias e agora numa asset local, a visão é sempre a mesma. Toda vez que você compra um título de crédito, infelizmente, por não haver um mercado secundário líquido, você compra um ativo de crédito que você tenha certeza que você vai carregar a vencimento e você não vai ter um evento de default, como o Henrique comentou, que aconteceu em 2000 ou 2001. Por quê? Porque o mercado doméstico, a gente está passando por uma curva de aprendizado no Brasil. O mercado doméstico, ele não é habituado a ter defaults. Foi o que o Henrique falou, quando você teve uma possibilidade de um default em um dos títulos de uma empresa no exterior, que não poderia, que neste caso, não tinha cláusula de cross default com o título dele doméstico, os investidores locais, espertamente, ou digamos, tentando arbitrar uma cota de um fundo de investimento, sacaram, deixando o gestor com um certo problema de um ativo, talvez, no mercado, se não fosse tomada a decisão correta que ele tomou na época. Por que isso? Por conta de uma falta de liquidez no mercado secundário. Justamente por isso que os órgãos reguladores brasileiros, e aí leia-se, a Ambima, que é a associação dos bancos, tem desenvolvido e tem fomentado um chamado novo mercado de renda fixa no Brasil, que são ativos que têm um selo de garantia, que passaram por determinadas premissas e cláusulas que o habilitaram a ter essa nova característica. Quais eram? Quais são essas características? O que o Lourenço falou, transparência nas informações, ou seja, uma boa governança corporativa, o mínimo de uma liquidez no mercado secundário fomentada pelo coordenador líder que colocou a operação. Então, a gente está falando que o mercado secundário será obrigatoriamente fomentado por esses dealers. isso até encarece a operação para o lado do dealer, porque ele tem que dar bid and offer para uma operação, seja qual o ambiente de mercado mais nervoso, mais risk on, mais risk off. Os preços unitários dessas debêntures ou desses commercial papers, dessas notas, eles têm que ser menores, justamente para tentar fomentar uma diversificação de investidores e com isso fomentar um mercado secundário. Então, diversas premissas estão sendo organizadas. A primeira emissão foi uma emissão de uma empresa, foi da CEMIG, eu acredito que foi há um mês atrás, mais ou menos, um mês e pouco, que foi a primeira emissão feita no Brasil sobre esse selo de novo mercado de renda fixa. Então, vocês vejam que está engatinhando esse novo jeito de operar renda fixa no Brasil focado no crédito, que é o novo ciclo pelo qual a gente está passando. E por que a gente está passando por esse ciclo de crédito? Justamente porque o que o Henry começou falando, a convergência de taxa de juros que o Brasil vem passando e passará nos próximos anos, em decorrência de um cenário global adverso para crescimento, consequentemente, um cenário de longo período de taxa de juros baixa, mundialmente falando, e uma mobilidade de capital abundante com mais quantativism em países como Estados Unidos, Europa, Japão e outros países, esse dinheiro dos investidores acabará, sem dúvida, vindo para países que têm uma sustentabilidade de sistema financeiro, sustentabilidade de organizações públicas, da estrutura, ou seja, um país confiável. Daí decorre o que o Henry também comentou, dos 150 pontos básicos, do nosso risco de default, dos cinco anos, pelo menos, se dias de cinco anos, está entre 150 e 170. Então, países emergentes que têm o potencial de ter um crescimento no médio e longo prazo, têm um potencial de demanda interna que vai demandar investimentos para tentar alcançar o PIB potencial no médio prazo. E esses investimentos serão fomentados não por uma poupança interna doméstica grande. Os poupadores, os brasileiros, ainda não têm a consciência, até pouco tempo atrás, de poupar. Os brasileiros, eles não tinham muito a cabeça de poupar. A gente não tinha até uma renda excedente para ter essa poupança e você poder começar a pensar em investir em outros ativos. e com, sendo até então, agora a gente é o segundo país que mais paga taxa de juros, o primeiro passou a ser a Rússia, então fomos ultrapassados pela Rússia, agora a gente é o segundo país com maior taxa de juros no mundo. A gente até pouco tem prazer, você não precisava correr o risco de spread de 100, 200, 300 meses de crédito para uma taxa básica de 10%. Você corre um risco de crédito para o seu principal para ganhar 10, 20% de spread. Isso para o Brasil, para um tamanho de taxa de juros que a gente tem é muito pouco. Por isso, justamente, que eu acho que agora, com a convergência de taxa de juros, que deve ficar baixa nesse patamar de 9, 8, 7, ninguém sabe ao certo 6, ninguém sabe ao certo onde chegará, mas por um bom tempo, e o mundo também com uma taxa de juros baixa, com essa liquidez como eu comentei, esse dinheiro virá para o Brasil, entrará comprando também o mercado de crédito, fechando ainda mais esses spreads de crédito que a gente tem visto, e essas novas estruturas. E aí, dentro do mercado de crédito, é o que eles comentaram, a gente tem diversas modalidades, o mercado de crédito que fomenta o setor de veículos, o mercado de crédito que fomenta o mercado imobiliário, diversas modalidades de crédito. E eu acho que é bom, eu acho que vai ser uma curva de aprendizado para todos os investidores locais e estrangeiros. E tudo isso passa pelo ponto básico, que eu acho que é o grande mote da discussão quando a gente fala em relação a crédito, mercado secundário líquido. Se você tiver um mercado secundário líquido, com certeza nós, gestores, teremos posições maiores em exposição a créditos de mais longo prazo, que é o que fomenta a infraestrutura, a gente tem essa próxima década com a Copa do Mundo, da FIFA, os Jogos Olímpicos no Brasil, o investimento necessário ao pré-sal. Então, será demandado muito investimentos para isso. Investimentos para chegar no PIB potencial hoje de 4,5%, a gente está falando que o PIB de Brasil esse ano deve gerar por volta de 3, 3,5%. Para você atingir o PIB potencial desejado pelo governo que é de 4,5%, você necessita de um investimento na ordem de 22% a 25%. Palavras do Banco Central e do BNDES. pelas nossas contas, o investimento nos últimos anos tem gerado por volta de 19%. De onde vem esse gap entre PIB potencial e investimento? Esse gap é financiado não pelo investidor doméstico pela poupança privada, ele é financiado pelo investidor estrangeiro também. Então, a participação do investidor estrangeiro no mercado doméstico para financiar essas obras de infraestrutura para o país conseguir crescer no PIB potencial no médio e longo prazo, serão financiados pelos investidores. Então, esse gap, quanto maior este gap, maior a necessidade de poupança externa, maior a necessidade, maior a emissão de ativos de crédito, maior a necessidade de entender as diversas modalidades de ativos de crédito. E, só complementando um pouco isso, já que a gente está se estendendo um pouco mais sobre ativos de crédito, eu acho que é o principal, eu acho que é o ciclo atual que a gente está vivendo, e como o Henri falou também, a gente, daqui a pouco, a gente vai começar a ver os asset backers também, a gente vai começar a ver as securitizações de diversos ativos. Hoje em dia, vendo alguns papers, se eu não me engano, acho que 80% dos papéis emitidos, 40%, desculpe, dos papéis emitidos para, nas debêntures ou nos commercial papers, eles são encarteirados pelos próprios bancos coordenadores das emissões. Então, esse papel, ele não vem para o mercado secundário. Com a queda da taxa de juros básica e com esse spread também sendo minimizado, esses papéis também vão vir para o mercado secundário que está sendo demandado. Então, os papéis vão ser fomentados no mercado secundário, bem como novas estruturas, novas estratégias, utilizando os derivativos para crédito também. Então, eu acho que, inevitavelmente, a gente passa por um ambiente que será vislumbrado o longo prazo para financiar as necessidades de investimento do país, a poupança do brasileiro está aumentando, a mobilidade social que a gente tem visto ao longo dos últimos dez anos tem crescido a massa, a grande mobilidade social tem crescido, a renda na mão do brasileiro, a renda real do brasileiro está aumentando. Então, não tem sobrado recursos para serem investidos, que, num primeiro momento, eram títulos do governo, eu acho que, num segundo momento, que é o que a gente está vivendo hoje, passa por ativos de crédito, e, num terceiro momento, por ativos de maior risco que não necessariamente ativos de crédito. aí a gente já entra em um assunto de multimercados, em spreads em outros ativos, até para um último estágio, os brasileiros começarem a operar nos ativos exterior, começarem a operar ativos de outras classes de ativos no mundo. Então, eu acho que, inevitavelmente, no Brasil, pensando em renda fixa, concordo com o Lourenço, acho que, quanto mais, quanto menor o spread que você tem hoje, maior a quantidade de instrumentos que você será apresentado para o investidor, maior será a curva de aprendizado que o investidor local precisará ter, e, consequentemente, eu acho que a base de tudo isso, como eu comecei falando, é a liquidez desses ativos. Por aí passa, sim, o know-how que o investidor estrangeiro tem em termos de operar ativos no exterior, ativos operar, uma padronização de negociação aqui no Brasil, você ainda tem diversas maneiras de operar ativos no Brasil, seja por preço unitário, seja por taxa, seja por derivativos via swap. Então, eu acho que o mercado brasileiro, ele está ainda em um estágio intermediário de curva de aprendizado. Eu acho que isso é inevitável pensando nesses investimentos de longo prazo. Eu vou querer fazer algumas perguntas, se vocês puderem ser um pouquinho mais rápidos. assim a gente mata algumas várias perguntas que a gente tem. Primeiro, vocês comentaram bastante sobre o desenvolvimento desse mercado, sobre algo que também já vem sendo discutido há muito tempo, todas essas convergências. Mas, atualmente, a gente tem visto uma mudança mais radical no que está acontecendo no mercado de crédito, ou seja, mais emissões, o mercado secundário está se desenvolvendo, você tem aí algumas entidades desenvolvendo ou investindo em plataformas que possam trazer maior transparência, melhor precificação. como é que vocês enxergam esses movimentos e como é que vocês têm encarado investimentos nesses ativos? Se eu fosse um investidor, como é que eu posso encarar os meus fundos que eu tenho aqui localmente estão olhando mais para esses ativos de crédito de dívida privada, estão investindo mais, existe aí uma tendência de curto prazo de esse mercado se desenvolver e quanto tempo ele vai demorar para se madurar e realmente estar no nível de ter um mercado secundário ativo e líquido? O Brasil ainda é um país muito intermediado pelos bancos, para quase todas as coisas. Há pouquíssimas coisas que os bancos não têm protagonismo e uma das muitas coisas que os bancos têm protagonismo é na emissão, como o Dammond observou, os bancos tendem a ficar, os bancos são os principais originadores de crédito. Sou farsa ou good, no mundo inteiro é assim, mas não é tão óbvio que os bancos são os sujeitos que ficam com o crédito, é menos óbvio isso, não é assim no resto do mundo. É uma peculiaridade brasileira. Em larga medida a peculiaridade tem a ver com o fato que o Basileia é brasileiro é muito folgado, tem a ver com o fato que as carteiras dos bancos, mesmo com o mundo que a classe média chegou e a classe C brasileira, as carteiras dos bancos ainda são muito corporativas. Elas não são uma fração de 20% de dinheiro corporate e 80% de crédito para famílias. É o contrário. O grosso do dinheiro, não estou falando das operações, ainda é um mundo muito corporativo. Então, ainda que o que chega é maior do que chegou, cresceu, 30% ou 40%, ele ainda assim é muito, 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 muito distante do que o banco ele mesmo origina e fica. Então, acho que tem essa primeira dificuldade que eu suponho que só vai resolver quando os bancos tiveram problema de capital. Mas parece tão distante assim no caso brasileiro. Talvez o Banco do Brasil rapidamente chegue, a Caixa Econômica Federal. Mas eu fico pensando, os bancos têm... eu trabalhei muitos anos em um banco estrangeiro, esse banco tem uma sobra de capital, tem baseleias de 16, 17 e tal. Os bancos têm muita sobra de capital, não há motivo para girar a carteira. Tem explicações mais prosaicas. Os officers de crédito não gostam, os officers do corporate não gostam, porque eles vivem disso, eles vivem daquele running, daquele spread. se ele vender uma buberação ele precisa gerar outra, precisa originar outra, dá vida. Então, é menos óbvio isso. Na mesma direção, um pouco sobre... E aí, falando um pouco da minha experiência concreta agora, digo assim, eu sou dos caras que avalia, eu gosto do crédito brasileiro, gosto do crédito corporativo brasileiro, gosto menos dos preços brasileiros. Não sei se a distinção parece muito... assim, parece muito... muita filigrana, mas eu estou totalmente convencido, o Brasil é muito caro e os preços brasileiros não acham que tem valor. Mas o crédito brasileiro eu acho que tem valor, o crédito corporativo brasileiro tem valor. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que o crédito asset-backed paga prêmio do crédito que não é asset-backed. É esquisito. Deve ter 200 boas explicações, seguramente tem alguém muito inteligente que entende isso e tal, mas nós devíamos estabelecer que é esquisito. É uma jabuticaba local, é uma jabuticaba local. Agora que a Petrobras emita a dívida, que é risco Petrobras, um aluguel operacional da Petrobras, a hipótese da Petrobras não pagar o aluguel do prédio dela no centro do Rio de Janeiro ou em Magé ou em Macaé ou em Santos, onde quer que seja, é perto de zero. Eu que sou mais velho que vocês, eu me lembro do plano Collor. Em 1990 o Tesouro Nacional não pagou. Vocês acham que a Petrobras não pagou aluguel? A Petrobras pagou aluguel. Então, o risco de crédito, ainda que seja totalmente contrário à teoria das finanças, deve haver, e teve, caras que ganharam prêmios nobres, combate nessa tese e tal, eu, por exemplo, ainda que seja herético, estou convencido que o risco de crédito do CRI da Petrobras é menor que o risco de crédito da República. Porque eu consigo imaginar um cenário, acho remoto que a República não pague, e não vejo um cenário que a Petrobras vai deixar de pagar o aluguel da sua sede. Vou contar um caso, eu tenho um pouco de tempo. Chego em 2002, eu trabalhava num banco estrangeiro, aparece um construtor dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui para você um crédito contra a Nestlé. A Nestlé, para quem não é bancário, a Nestlé é uma companhia de risco absolutamente acima de qualquer suspeito, extraordinário risco de crédito, e como ele se financia em Intercompany, é impossível você ter exposição com o risco da Nestlé no Brasil. Então, o cara que diz, tem o risco de crédito perfeitamente, para tudo, chama o presidente do banco, vão aprovar nesse segundo. E ele diz assim, olha, eu tenho aqui um fluxo da Nestlé com base num contrato que na época, depois a gente descobriu, que é um contrato Biltu Sul, de propósito específico, intuito persona, chamava na época, hoje em dia, já não sei mais como se chama isso. E o fato concreto é o seguinte, era um centro de distribuição da Nestlé em São Bernardo do Campo e o aluguel era 40 e poucos mil reais por mês, que era 480 mil e nós, primeira transação, eu nunca tinha visto transação igual e nós descontamos o fluxo de caixa e nós dissemos, eu te dou 34 milhões, uma coisa assim, era 43 milhões, eu te dou 43 milhões e o cara patopou na hora. Nós descontamos o fluxo de caixa e GPM mais 14. Eu me arrependi, ele vai ter descontado a 16, porque ele pegou na hora, eu digo assim, a Nestlé não sabe que tomou o risco de crédito da GPM mais 14, a Nestlé sabe que ela pagou um preço de aluguel barato, porque o aluguel valia 40 reais, o cara ofereceu 35. E o sujeito que construiu e que tinha trazido a operação, disse para mim o seguinte, eu falei, mas por que você fechou? Ele falou, sabe por quê? Porque vai me custar para construir mais ou menos o dinheiro que vocês me deram e eu não vou ganhar nada na construção. Eu vendi mais barato porque todos os meus competidores são construtoras e ele custa 22 para construir e ele vende por 40. Então, eu vendi por 38 um metro quadrado, um negócio desse tipo. Mas o que vai acontecer é o seguinte, daqui a 10 anos, eu vou ficar dono desse negócio sem ter posto nenhum tostão. É alavancagem infinita. De fato, quando acabar o aluguel, o aluguel pagava o CRI e no mês 121, opa, o detentor daquela sociedade de propósito específico era dono do centro de distribuição da Nestlé, tendo posto zero de dinheiro. Muito bem, a transação parecia espetacular, Nestlé e GPM mais 14, o Tesouro Nacional se financiava 10,40. Nessa época, exatamente é 10,40. 10 e 40. Eu não estou falando de 1890. As pessoas têm uma certa impressão dos que são mais moços, têm a impressão de que essas coisas é como o barril de petróleo. Em 1998, o barril de petróleo valia 10 dólares. Não em 1898. Eu, que me contaram, eu vi tal. Em 1998, eu valia 10 dólares. E a Nestlé já pagou 14. O Tesouro Nacional já pagou 10,40. O mesmo que paga agora 4, então já pagou 10,40. Muito bem, então, temos um espetacular risco de crédito, espetacular estrutura, muito bem, vamos tentar vender. Então, estou falando banco estrangeiro, vamos vender no private banking. Eu achei que vai vender em 15 minutos. Quanto vendeu? Zero. 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 Não estou falando, não é que vendeu um milhão. Vendeu? Zero. De uma emissão de 43 milhões. Zero. Porque parecia todo mundo absurdo deixar o dinheiro por 10 anos. É da natureza humana. Eu acho que o tema crucial é um tema depassivo. Posso usar o exemplo, eu não vou usar o exemplo brasileiro, vou usar o exemplo americano. Estamos falando do ano de setembro de 1981, o Fed Fund americano valer 18%. E o Tesouro americano emitiu um bonde de 30 anos, que ainda, que venceu no ano passado, portanto, e pagou 14,5%. O que fez o público? O público entre deixar o dinheiro aplicado no Tesouro americano por 30 anos a 14,5%, 14,5%, esse mesmo, que agora você recebe três, 14,5%, o que o público fez? Deixou o dinheiro um dia a 19,18%. É da natureza humana. Eu desconfio que agora tem um montão de gente achando que é espetacular aplicar a 4,5%, a 4,40%, e a 4,30%. A NTNB 16 paga 4%. Eu já... Mas aí o meu... Então, gosto menos. Então, o problema central, tem um monte de bons créditos. O problema central é o seguinte, o que acontece se eu tiver resgate no meu fundo? O que eu faço? Então, no meu caso específico, que não tem uma massa enorme de dinheiro, é das coisas que eu mais gosto do ponto de vista de preço, porque eu acho que o preço, um dos poucos preços que eu gosto é o spread de crédito brasileiro. Eu acho as corporações brasileiras melhor que o spread de crédito. Acho o equity das corporações brasileiras pior do que o preço. Mas eu tenho a impressão oposta da maior parte das pessoas, que acham que o equity é muito bom e tendem a achar que o crédito é muito ruim. Eu tenho a impressão oposta, lamento, mas, digamos, eu adoraria comprar mais crédito. O problema é que eu acho que eu não tenho passivo para isso. Eu não tenho cotista, eu não tenho investidor. Damão, você passa por isso também? Eu acho que essa parte do passivo é realmente o ponto crucial. Os fundos de crédito no Brasil, eles agora começaram a ter uma característica de estender o prazo de resgate. então, deixaram de ser fundos onde você aplica em D0 e resgata D0 e recebe dinheiro em D1. Ou seja, você tem que um fundo que opera crédito no mercado e líquido que tem que pagar um resgate em D1. Isso, para investidor estrangeiro, parece um absurdo, mas é o que a gente tem no Brasil. Dado isso, a gente, enquanto gestores, nós temos que fazer uma gestão de dois tipos de ativos no fundo. É o que o Henry falou, o ativo de curto prazo, que é o que fomenta a tua liquidez e o teu caixa para eventuais resgates, e nesses você tem ativos, pode ser ativos melhores, que paguem muito menos taxa, ou ativos com um rating B, ou seja, um rating intermediário que pague um pouco menos de taxa, e você tem que fazer um mix com uma carteira de títulos agora de longo prazo para garantir esse retorno desse fundo no médio e longo prazo. Então, você tem que fazer dois tipos de gestão justamente por conta de, como o Henry falou, do passivo. Agora, no Brasil, é que você começa a ver algumas estruturas, alguns fundos que tenham um resgate de 30, 60, 90, até 180 dias. Eu gostaria de acreditar que essa é uma tendência que não será revertida, lembrando que eu também faço, eu também olho muito o multimercado, e eu lembro que há quatro, cinco anos atrás, quando começaram as ondas dos multimercados no Brasil, e eu estou em asset há mais de 16 anos, tocando multimercado de renda fixa, então, há cinco anos atrás, quando veio a onda de novas casas de multimercado, você começou a ter fundos de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, que na primeira crise, no primeiro retorno baixo que você teve nos fundos, esses fundos foram obrigados a fechar e voltaram-se os fundos de 30 dias novamente. Então, o mercado teve que encurtar prazos de passivos de fundo por conta de uma oscilação de um nervosismo externo. Eu acredito que a tendência que a gente está vivendo hoje no mercado de crédito é irreversível em termos de financiar o longo prazo no Brasil e, consequentemente, o prazo de resgate dos fundos no Brasil, que são os grandes financiadores juntamente agora com os, quer dizer, primeiro foram os bancos, agora estão sendo mais os fundos que são esses condomínios do brasileiro e das grandes empresas e instituições, com prazo mais longo. Então, eu acredito, quero acreditar que este, esse nova, características dos fundos de crédito venham para ficar e melhorem o nosso passivo, melhorando o nosso passivo, melhora os ativos de crédito, o mercado secundário de crédito, consequentemente, o financiamento do investimento e os novos ativos. Eu venho de um banco com um perfil bastante conservador, na verdade, asset, não banco, e eu lembro que quando eu entrei lá, faz uns 10 anos, quase, a gente operava praticamente só papéis públicos e papel de longo prazo era 2007, mais ou menos. Aquilo era quase que um absurdo, isso aí vai demorar bastante. Hoje em dia, a gente vê um, para papel público, a gente já vê um alongamento bastante grande, que deve, para o futuro, deve chegar para títulos privados também. As nossas carteiras, que tinham, eram, a exposição a risco de crédito era próxima a zero, hoje é muito alto, mesmo nesse perfil muito conservador, a gente tem uma exposição forte em crédito privado. Então, realmente, é um problema, porque a questão da liquidez é um problema, porque essa parte de risco de crédito, a gente considera meio que engessada, como se não pudesse mexer nessa parte da carteira. O resto da carteira, a gente procura manter ou em compromissadas, ou em papéis públicos de alta liquidez, porque a gente não pensa em operar em mercado secundário, hoje, títulos de crédito. Mas, à medida que esse tipo de ativo começa a ganhar importância no mercado, obviamente, os gestores vão ter que começar a transacionar entre si. A gente ainda está em uma fase inicial de maturação desse mercado, que hoje ainda tem muitas complicações, mas, para o futuro, acredito que a tendência é de alongamento e de ganho de liquidez. Do meu lado da Bloomberg, eu já tenho observado muitos investimentos de várias plataformas de negociação eletrônica e investi nesse mercado de debêntures de renda fixa de títulos públicos. A gente tem a IAC Tipnet, que está reformulando a sua plataforma, a gente tem a BMF, repensando em uma reestruturação da sua plataforma, a Market Access entrando no país, a Bloomberg Fit fazendo as suas adaptações para que aquela plataforma da Bloomberg do mercado internacional que tem tanto sucesso possa ser utilizada no Brasil. Eu acredito que as plataformas talvez estão até acreditando um pouco mais no desenvolvimento desse mercado do que talvez a própria opinião dos nossos colegas. Mas, o que eu acredito, eu queria saber a opinião de vocês, como vocês enxergam esses investimentos e essas plataformas trazendo investimento? A Bloomberg lançou recentemente os cálculos, as calculadoras de PU taxa para todas as debêntures de CDI+, percentual de CDI e inflação. Como é que vocês enxergam isso? Será que a gente vai conseguir trazer transparência em o que tiver de negociação? E, mais importante, o que vocês acham que a gente vai conseguir trazer em termos de preço para marcação no mercado? Bom, vou começar. Bom, eu acho que o mercado externo, o mercado americano, principalmente, ele é muito mais desenvolvido em termos de trading em relação ao brasileiro. E isso, sem dúvida, vem a fomentar, como o nosso grande problema é liquidez, eu acho que você tem uma padronização para um instrumento como, por exemplo, a Bloomberg, amplamente divulgado, amplamente confiável, e dando esse selo para uma negociação, para uma padronização, e distribuindo informações, abrindo as informações para o mercado, eu acho que, sem dúvida, vem de encontro com o que a gente quer, com o que a gente fomenta, que é o mercado secundário. Consequentemente, eu acho que os investimentos em trades eletrônicos e plataformas eletrônicos é crescente para os próximos anos. Alguns anos atrás, como eu tenho na nossa asset bastante clientes institucionais, ou seja, clientes com passivo de longo prazo e com essa característica de pensar no gestor como um parceiro, como uma pessoa que ajude a administrar e atingir as suas metas atoriais, eles já vêm nos pedindo há alguns anos, e isso já está sendo implementado em grande parte das assets, confirmações eletrônicas de trades. Então, você tem essa necessidade de um ambiente eletrônico de negociação para você comprovar não só que você negociou um ativo contra determinada casa, mas também com que o preço que você negociou está dentro de um certo túnel de... um túnel adequado de mercado, onde o mercado operou entre a mínima e a máxima do dia, e isso só vem a aumentar de novo, o que eu acho que é uma retórica, não só no meu discurso, mas em todos os gestores, quando você fala em relação a crédito, que é o mercado secundário. Então, sem dúvida, isso é fundamental e os investimentos tendem a crescer cada vez mais. Acho que a falta de padrão do mercado é um problema porque demanda um custo de tempo, principalmente, para te montar, estruturar cada operação que é emitida para poder analisar depois. No momento, tem uma padronização e principalmente uma plataforma que já te dá o preço em tempo real. Isso facilita muito a transação no mercado secundário. Eu sou um usuário não muito frequente, a gente como usuário não somos... Mas eu acho que a tendência é inexorável. Eu tive em um seminário desses de... O Brasil, por exemplo, tem uma indústria de fundos quantia ainda muito aquém do padrão internacional, de gente que é... Mas, mesmo assim, eu olhei lá nos números da BMF, por exemplo, os caras que são em ações high frequency, que eram zero há cinco anos atrás, hoje é 10% do mercado. E chegará a 10%, a 12%, a 20%, etc. E acho que isso acompanhará... Aquelas tendências seguramente é inexorável. Demorará mais ou menos, será mais ou menos difícil e tal, mas... Mas essa vai acontecer. Não vejo... Eu tenho de novo a impressão que nós... Não, tenho de novo a impressão que o tema crucial aqui é, se a gente estabelecer muita gente, essas coisas são dessas de ovo e galinha. Se virar... Se virar o padrão, o padrão é dominante. Os americanos chão, o winner takes it all. Ou seja, é preciso ganhar liquidez, para ganhar liquidez é preciso ter liquidez, etc. O Brasil tem uma experiência bem sucedida, só para fazer menção a isso, que é a BMF. A BMF era um mercado sem nenhuma liquidez, ele se estabeleceu. Dificílimo. Teve que roubar liquidez da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, não sei o que e tal, mas há uma experiência, digamos, de construção de liquidez e de construção de espaço de negociação muito bem sucedida. Há várias delas mal sucedidas, mas essa é claramente uma muito bem sucedida. Acho que... Acho que nós estamos caminhando nessa direção, de automatização, de workflow, do ponto de vista de liquidação, esse negócio vai... Quando eu comecei a trabalhar, havia 150 caras no back office de qualquer corretora. hoje não é assim. De novo, deixa eu insistir, não estou falando de 1880. Você vai ter que dizer na sua idade depois, Henrique. Vai ter que contar a sua idade depois, Henrique. Eu queria abrir para perguntas para a plateia. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ali tem uma pessoa. Boa tarde, eu sou o Anderson, da Gradual Investimentos. Você falando bastante sobre crédito, que é o foco aí, que pelo menos foi o que mais foi falado, hoje, se eu não me engano, saiu o número do aumento de crédito, mais de 40% em relação ao período passado. E a ata do cupom, ela, se eu não me engano, no artigo 21, fala que tem uma certa preocupação, que tem que olhar esse mercado de crédito ainda. Como é que vocês veem? A gente sabe que trabalham juntos, mas você vê o Tesouro incentivando até então o crédito, com as medidas dos bancos, e o cupom falando que tem que se olhar esse mercado com mais atenção, em virtude de inadimplência de pessoa física, veículos, etc. Queria saber a opinião de vocês, se isso não impacta negativamente para a gente fomentar esse mercado secundário de crédito. A pergunta está direcionada para algum dos palestrantes? não. Bom, eu acho que, assim, alguns números. O mercado de crédito no Brasil, em relação ao PIB, era em 2002, algo por volta de 22%, representava algo por volta de 22%. Hoje, o crédito em relação ao PIB no Brasil é algo por volta de 46%. Então, a gente está falando que, em um período de 10 anos, a gente quase que duplicou duas vezes e meia o espaço de crédito do brasileiro. Por que isso? Primeiro, a renda do brasileiro cresceu, é um período de boom de commodities, então, o país cresceu, o PIB brasileiro cresceu, consequentemente, o espaço do mercado de crédito no Brasil cresceu porque você teve mais renda disponível na mão dos brasileiros. brasileiros. Eu acho que a parte de quanto melhor, eu acho que é inevitável que o brasileiro continue, quer dizer, não é que é inevitável, eu acho que a tendência dos países emergentes como um todo é terem os seus mercados domésticos cada vez mais fortes, porque é dos países emergentes, dadas as suas características principais, não só em função de commodities, mas os países emergentes, é onde você tem demanda doméstica que fomenta a necessidade de crédito, que fomenta o crescimento do PIB e consequentemente fomenta o crescimento global. Tem até alguns estudos que falam que os BRICS vão passar aos Estados Unidos, quer dizer, já passaram aos Estados Unidos, vão ser representativamente muito maiores do que os países envolvidos no médio prazo. Bom, eu acho que isso é uma tendência inevitavelmente passa pelo crédito também, por conta de tudo aquilo que a gente falou, de investimentos, de olhando o PIB potencial de médio e longo prazo. E eu acho que esse, o ponto do crédito no Brasil hoje, até, acho que é matéria dos grandes jornais de circulação hoje, é que a inadimplência realmente está aumentando. Consequentemente, os bancos, eles estão retraindo as suas carteiras de crédito, concessão de crédito a pessoa física, automóveis que você está falando, e sem dúvida isso não é que breca um mercado ou novas emissões, mas é que os investidores domésticos vão ter que, a curva de aprendizado vai ter que ser mais rápida, para você poder entender quais são os créditos que estão dentro dos FIDICs ou que estão dentro dos CRIs, que estão dentro das debêntures que você está comprando, para você evitar o risco de default. Os riscos vão aumentar, porque o mercado vai aumentar, novos instrumentos aparecerão, novos produtos, novos fundos serão criados, novos ativos serão criados e colocados dentro dos fundos, e inevitavelmente eu acho que o grande ponto disso é que o crédito não vai parar, os ativos de crédito não vão parar, a curva de aprendizado vai ter que ser mais rápida no curto prazo. Alguém tem ali uma pergunta, não é? Boa tarde, Roger da Galloway. Eu estava querendo entender um pouco se existe algum dinamismo em direção a fazer algo como foi feito com o Tesouro Direto, onde você tem realmente uma popularização dos títulos públicos e que eu acho que nesses últimos cinco anos foi bastante expressiva a expansão do pequeno investidor que com isso abriu contas e até teve que fazer a transação diretamente. Então, aí tem duas perguntas, uma se isso daí se poderia replicar, fazer uma plataforma disso para as emissões de debêntures do lado corporativo, pois eu até hoje não sei onde comprar um corporativo ou saber como transacionar de uma forma eficiente. Você fica sempre meio que num escuro, a não ser que alguém de vocês tenha uma visão diferente quanto a isso. e segundo, que seria uma derivada disso, que é o acesso às médias empresas a virem a fazer essas emissões também. Então, acho que esse daí seria um passo que hoje países já bem desenvolvidos contam com um número de emissões para as médias empresas que ultrapassa seis mil, dez mil emissões, como os Estados Unidos. E que eu acredito que no mercado local não exista nenhuma pequena emissão ou existam pouquíssimas pequenas emissões que foram encarteiradas 100% nos bancos, que são as famosas CCBs e outros instrumentos financeiros que acabam sendo só para as instituições mesmo. não sei quem gostaria de estar cuidando desses questionamentos que eu coloquei. Para mim, as emissões de médias empresas ainda dependem de uma maior padronização de mercado. Porque a gente observa que em alguns casos a empresa quando emite debênture pela primeira vez sofre um pouco de prêmio por ser desconhecida ainda pelo mercado financeiro de forma geral. Então, mesmo se é uma empresa grande, então se é uma empresa menor ainda, acredito que esse prêmio tenda a ser maior, a não ser que você tenha uma padronização grande de mercado. Então, acho que essas emissões devem ocorrer sim, mas hoje ainda não, mais para frente sim, depois que a gente tiver um mercado mais consolidado. e também depende da consolidação do mercado a questão de um tesouro direto privado, digamos assim, que é a gente está tentando aumentar liquidez para títulos para grandes investidores, para pessoas físicas, a gente precisa ter um mecanismo do investidor poder revender o papel. Se não quiser ficar com o título até 2020, por exemplo, como é que ele sai? tem que ter uma previsão de saída. Então, isso depende principalmente da liquidez do mercado. Depende do que a gente comentou. Eu queria adicionar também que, por exemplo, o que é o selo da Ambima, qual é o objetivo delas, um dos objetivos deles é fazer com que o PU seja menor, diminuir o PU, pulverizar as emissões, quando tem uma nova emissão, tem que ter no mínimo dez participantes com o mínimo de participação na emissão como um todo. E quanto a essa plataforma privada de um título por um título direto, eu acho que a gente tem aí um paralelo que o BNDES está fazendo com os incentivos de fazer emissões que sejam atingíveis ao mercado de pessoa física. Mas eu acho que a grande preocupação aqui, isso repete como sempre, é o mercado secundário e é quando você quer se desfazer do papel. Alguma outra pergunta? Ninguém? Ali tem uma pergunta lá atrás, por favor. Boa tarde, meu nome é Cintia, sou da Agência Estado. Eu queria saber do que depende, então, o desenvolvimento do mercado secundário, porque sempre tem essa questão que precisa padronizar os preços e tal. E essa é uma conversa que eu ouço há bastante tempo em todas as vertentes da indústria e fica aparecendo que a solução está dependendo de alguma coisa meio sobrenatural. Então, eu queria saber o que realmente dificulta o desenvolvimento do mercado secundário. Obrigada. Acho que não tem resposta óbvia para isso. Eu podia argumentar, mas não sei se adianta, de que a exceção é o mercado secundário líquido que é os Estados Unidos. É mais exceção do que a regra. O Brasil conseguiu construir mercado secundário líquido em muitas coisas. Eu trabalhei na Bolsa de São Paulo, foi o meu primeiro emprego, estou falando, como eu já mencionei, nos anos 80. A Bolsa negociava 5 milhões de dólares por dia. Não 50, não 500, 5 milhões de dólares por dia. Então, em 20 anos, nós fizemos um progresso enorme, 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 enorme. Era Paranapanema que negociava, que era uma dessas coisas mais bárbaras, quando dizia, se eu contar, falando isso hoje em dia, parece uma coisa absurda, era uma companhia mineradora de estanhos. Aí negociava muito, negociava 500 mil, 600 mil, não estou brincando, parece que eu estou de sacanagem aqui, é muito, então, não sei, acho que tem, eu estou convencido que o tema é de outra natureza, eu, pessoalmente, estou convencido que é um tema, depende de ter investidores dispostos a acreditar que há riscos envolvidos nos mercados. Eu não estou convencido que a minha mãe acha que tem riscos, a minha mãe está convencida que ela pode emprestar para o Tesouro Nacional, ter liquidez diária e levar a inflação mais quatro. E agora que parece que é menos que a inflação mais quatro, ela está muito brava, porque, pelo menos desde 1991, quando o ministro Marcílio Marcos Moreira assumiu o Ministério da Fazenda, o rentista, se a minha mãe tivesse posto em setembro de 1991, o valor equivalente a um carro Fiat Uno Mille, aplicado no fundo DI do HSBC, onde ela tem conta, não estou falando que a pessoa dá o dinheiro para o Luiz Estubé, no fundo DI do HSBC, ela teria hoje oito Fiat Uno Mille. Então, why bother? Por que ela devia se preocupar? Oito, eu não estou brincando, oito, 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 os operários de Betim não ficaram oito vezes mais ricos, a Fiat não ficou oito vezes mais rica, e a minha mãe tem oito carros, não é que ela aplicou o dinheiro tomando um risco enorme, que não sei o quê, oito carros, para usar a medida invariável de valor, assim, ricardiano, oito carros, então, acho que depende, talvez se a minha mãe se convencesse, sabe o quê? Para ganhar algum, eu não posso ficar num dia, não posso ter garantia do Tesouro Nacional, preciso me mexer, talvez ela dissesse, hum, então, estou disposta por dinheiro, porque a pergunta que ele fez, diz assim, isso também falta no Brasil, de fato, não tem o cara da Schwab, acho que a XP é o cara que mais perto está tentando fazer isso, que é o sujeito que diz assim, eu tenho aqui uma enorme plataforma bem estabelecida, e você do Arizona quer comprar, a DeBent é uma lista, assim, você entra lá e compra, acho que o cara da XP está tentando fazer isso, acho que o cara que mais perto chegou a fazer isso, nós estamos muito longe de ter esse movimento, mas, pensa de outra maneira, nós estamos aqui supondo que vai ter alguém que acha que é capaz no mundo de enorme assimetria de informação, saber se o FDIC de crédito consignado é bom ou ruim, ou se o FDIC de recebíveis e automóveis do Pan-Americano é bom ou ruim, é difícil, eu estive em pelo menos uns, sei lá, 400 comitês de crédito na minha vida, a quantidade de vezes que a gente comete erros bancários, assim, gente que vive disso, eu não sei se o público, eu teria muito mais receio dessas coisas, mas, talvez no mundo desses com baixa regulação, vale tudo, eu, por exemplo, tivesse o cara da SEA, e diz assim, menos de 300 mil não deixo, eu, eu faria, mas, acho que o mundo aqui é mais, nesse sentido, acho que é, porque acho que é a coisa que é difícil de avaliar, mas acho que nós não vamos ter um mercado secundário enquanto as pessoas não tiverem convicção de que tem o passivo para isso, não acho que é um tema de ter a boa plataforma, etc, tem o passivo, a minha mãe está disposta a tomar o risco, porque está todo mundo dizendo, nós estamos há 10 anos com os spreads fechando, e todo mundo parece que está muito bem, eu quero saber o seguinte, e se tiver dois ou três anos ruins, e o cara que está no tesouro direto, naquele papel que é zero cupom, que ganhou dinheiro do papel que veio de sete para quatro e meio, não sei o quê, e se o papel voltar a sete? E ele vai perder, sei lá, vai perder 25% num negócio que ele acha que é de renda fixa, e o fato que o tesouro recompra, vai recomprar 25% do pior, eu não sei se as pessoas vão ficar felizes, eu tenho mais dúvidas, então nesse sentido, acho que é menos assim, plataforma, decisões, ambima, BNDES, tem o sério as mais dúvidas, não quero ser tão pessimista assim, mas é difícil construir mercados, a gente tem um exemplo bem sucedido que é o BMF, tem dezenas de exemplos do nosso no mundo, não estou dizendo no Brasil, no mundo. Claro que sempre parte da padronização de mercado para facilitar a negociação, mas talvez um fator também tem alguma relevância importante que é a troca do fator de risco do CDI para títulos prefixados ou IPCA, porque hoje o gestor, até hoje, o gestor compra um título do CDI e não precisa mais se preocupar com aquilo, deixa encarteirado até o vencimento. No momento que ele começa a fazer apostas em expectativas futuras de inflação e de juros futuros, ele vai sentir naturalmente necessidade de transacionar mais esses títulos. Se boa parte da carteira dele, da carteira até privada dele, for em título indexado IPCA ou título prefixado, ele vai querer vender também esses mercados, por exemplo, para o Henry uma taxa de IPCA mais 4 é baixa, então o Henry quer vender um papel de IPCA mais 4, se ele tem esse título privado, ele vai tentar vender no mercado. Então, essa troca de fator de risco acho que tende a fazer com que o mercado ganhe alguma liquidez. Isso eu acho que só para complementar o último ponto, eu acho que duas coisas, o Henry falou curva de aprendizado, o Lorenzo falou padronização de mercado, e a pergunta também foi sobre empresas de médio porte. Então, o que a gente está passando é taxa de uso baixa no mundo, taxa de uso baixa no Brasil, forçam o investidor a procurar novos ativos, o primeiro ciclo é o ativo de crédito, padronização de ativos, curva de aprendizado, novos entrantes, o mercado precisando acessar, o mercado de middle market precisando acessar o crédito, não só ir direto nos bancos para tomar os loans, mas também vindo ao mercado em ofertas públicas, se tiver o selo de órgãos reguladores, de organizações reguladoras como a Ambima, por exemplo, facilita, com preços unitários mais baixos, tentando acessar o mercado, tentando acessar a pessoa física, o pequeno investidor, eu acho que tudo isso somado vai levar o mercado de crédito a ser mais ativo, ter mais liquidez e, consequentemente, melhor. Nosso tempo acabou, eu queria agradecer a todos, muito obrigado a todos por terem participado e pela plateia também. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.